Pelo apoio, obrigado de coração Atenção, um aviso, por favor, um aviso Um aviso Pessoal que está chegando agora na corrida Está tendo problemas na chegada devido às pessoas que estão no corredor da chegada Muita gente aí se localizando que pelo partido por meio da chegada Não pode, gente Pessoal vem com o pique final, correndo tudo Pode acontecer um atropelamento aí Então vamos liberar o corredor da chegada Sejato Bolsou, café gelado? Café gelado Café gelado, está na moda E café gelado só tem um, três corações Prontinho, prontinho Atenção atletas Quem está chegando, retira o picote do número do peito Para receber a medalha E também o picote